O mundo do esporte vive a expectativa para o início das Olimpíadas. Ipiripiri é uma das seis cidades do Piauí que recebe a passagem da tocha olímpica, que percorre todo o país em um revezamento. Vivendo a expectativa, uma prévia da passagem do símbolo dos Jogos foi realizada, passando por avenidas e concluindo com um ponto mais que de concentração, de realização de diversas atividades, como futebol, dança, exercícios funcionais, patinação, capoeira, skate e jiu-jitsu. Aqui nós podemos ver, temos o professor João Maciel que está demonstrando a luta em si do jiu-jitsu. Aqui é algum de nossos competidores, a associação piauiense está em Ipiripiri, Teresina, Brasileira, onde temos campeões piauiense, campeões a nível norte e nordeste. Então o jiu-jitsu aqui em Ipiripiri está bem representado, está de alto nível. Em prova disso são as competições que os atletas competem, sempre com resultado positivo. E não era só a juventude que esteve presente. A turma da melhor idade esteve também e mostra que a prática de exercícios deve ser um hábito. Eu gosto para ver se minha saúde fica mais plorongada, se Deus quiser, né? É, fica mais plorongada. Eu sempre faço, todo dia, essas atividades. Como a gente viu aí, a atividade física realmente atrai a população de Ipiripiri está aqui e a gente está vendo que o pessoal acolheu realmente esse dia de atividade física, essa tarde olímpica, que é justamente uma prévia à chegada da tocha aqui na nossa cidade. O povo da nossa terra está preparado, o nosso povo e a nossa gente, para recebermos a tocha olímpica que já vem lá da Grécia, passou por vários estados do Brasil e está chegando a Ipiripiri e o povo só tem a agradecer essa oportunidade. A data oficial da passagem da tocha é nesta sexta-feira, dia 10. E nós estamos fazendo esse evento, um evento teste, um evento preparatório para mostrar às pessoas que realmente no dia 10 nós estamos presentes aqui na Olimpíada do Brasil. Então a gente fez essa caminhada, esse movimento aqui em frente à ABB agora, na Avenida Deputada do Raim do Holanda, e o povo compareceu em março. E a divulgação é que vai ser interessante, é as pessoas que estão aqui divulgar para os outros que não vieram, para dizer que no dia 10, Ipiripiri vai ser olímpico, Ipiripiri vai receber a tocha olímpica. Por isso que a gente está feliz pela participação intensa, principalmente da juventude. E a gente está feliz pela participação intensa, principalmente da juventude.